E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caracast e hoje, ó, tamo aqui, ó, tubarão, campeão, tricampeão, né? Tricampeão regional. Top demais, tamo aqui com o André e com o Raí Feroz, tamo aqui no podcast que vai falar sobre um pouquinho do futebol amador e desse campeão aí que tá despontando a região aí, cara, que tá, sinceramente, tá me assustando. O engajamento que vocês estão tendo nas redes aí e a proporção que vocês estão tomando aí tá muito massa, cara, tô acompanhando aí, tá legal demais. Eu não tô conseguindo acompanhar presencialmente, porque os moleque não deixam, mas nas redes aí tá legal, viu? Sejam bem-vindos, André, sejam bem-vindos, Raí. Valeu. Prazer em vocês aqui. Prazer, Edgar. Era uma vontade, né? Antiga, né? A gente já tava falando isso, mas também no corre dos campeonatos aí, a gente preferiu terminar, graças a Deus. Domingo agora acabamos de ser campeão. Chave de ouro. É, mas vamos trocar uma ideia aí. Amassa demais. Cara, olha só. Tô com a camisa aqui. E essa camisa aqui, ó, é do nosso presidente, né? Quantos anos que ele tinha? Ah, essa camisa aí deve ser início dos anos 80, mais ou menos aí. Essa camisa deve ter uns quase 40 anos. Foi no começo da faculdade de matemática dele. Olha aqui, essa camisa... Ele tá aprendendo a equação de segundo grau. Não, essa camisa hoje é do filho dele e já tá ficando pequena, pô, o portozinho já. Olha, que bacana. Essa camisa do Vévé, olha aqui, ó. Vévé é um professor de matemática aí, cara. Bacana demais. Ele é presidente hoje, né? É, feita a mão pela mãe dele. Feita a mão pela mãe dele, que massa demais, né, cara? E como que funciona hoje a diretoria? O Vévé é o presidente? É. O que que acontece? O Tubarão, ele... Ele é mesmo... O futebol de Santa Bárbara remonta lá ao final dos anos 40, até antes disso, tem algum tipo de registro, mas assim, nada muito documentado. Mas o Tubarão mesmo, o Esporte Clube Santa Bárbara, ele é de fevereiro de 1970. Foi a data que o Soiote, pai, o Vévé, foi lá no cartório e registrou a criança. E... E depois disso, o clube teve muito... E em 2019, final de 2018, a gente resolveu reativar o clube. E aí teve uma assembleia, a gente aprovou um estatuto novo, teve eleição, a gente lançou a chapa, ganhou a eleição. E hoje a diretoria é formada. O Vévé é o presidente, o Geraldo é o vice-presidente. Eu sou o secretário, o Francisco é o vice-secretário. O André é o vice-presidente, o André é o vice-presidente, o Ademar é o diretor de futebol. Massa demais. E André, você até falou de alguns nomes aqui, né? É bacana, cara, ver a minha cidade aí, ela tá voltando a respirar futebol, né? Porque eu gostava demais da época que não tinha o poliesportivo, tinha aquele campo pelado, lá era muito bacana, cara. Galera juntava lá naquele barranco lá, todo mundo em cima, quase caindo em cima do outro, era muito massa. Então, assim, eu, por bastante tempo, você tá falando, até ficou inativo aí. Na boa parte da nossa adolescência, né, Raí, ficou realmente assim, pelo menos o futebol de campo, o quadro até salão tinha bastante, mas o de campo ficou bem inativo, né? Realmente. Aí agora você vê, velho, a galera tá engajando, você pega os vídeos aí, você vê que basicamente você vai olhar e sentar a barba inteira. A galera ativa, todo mundo ali na torcida, tá muito legal, cara. Tá muito legal, você vai falando os nomes aí, vai remetendo. E é até bacana que a gente, eu queria ter que ele tivesse presente aqui, né, o Chiquinho, né, hoje ele é presidente da... Da turbateria, né? Da turbateria. E assim, é peça fundamental, né? Sim, sim. Eu tô vendo, assim, que hoje vocês estão numa nova fase, eu tô vendo que tá totalmente estruturado, uma coisa que nunca passou nem perto de qualquer time aí, de Santa Bárbara ou talvez regional. A estrutura que vocês estão montando ali tá muito bacana. Isso, claro, né, vem de vocês, a diretoria, né, uma estrutura assim, tem que ter um sistema organizacional bacana que vocês estão montando aí. É claro, jogadores, né, faz. Não tem como você ganhar um campeonato sem os caras aí. Rai aí, via esse rapaz aí, tomava umas canetas de vez em quando. Não tá acontecendo. E a turbateria, cara, tá fazendo, assim, peça fundamental também. Porque eu imagino, Rai, que você tá lá num jogo igual esse aqui, você tava jogando fora. Esse cara tava parecendo que você tava em casa. Sim. Ficou muito bonito e faz... A maioria, a maioria dos jogos, né, Rai, a gente tem essa impressão que se você não tá em casa, você também não tá fora. Exatamente. Isso já ajudou muito. A turbateria foi um presente, na verdade. Quando a gente resolveu reativar o clube, a gente ganhou a turbateria de presente. Ela apareceu junto com o time e apareceu de uma forma muito violenta, vamos dizer assim, de camisa, de instrumento, de... Bandeira. É. Um cara que na hora que você mexe aquilo ali. E assim... Doideira, tá? É um negócio que tem que tirar o chapéu pra eles, porque a grande maioria das coisas que eles fazem são eles, não é o clube. O clube ajuda, mas é um CNPJ separado, uma estrutura muito legal deles. Mas, de qualquer forma, tem que ter essa harmonia, né, cara? Tem como trabalhar um com o outro, é sempre assim. Sim, e um é combustível do outro, né? Exatamente. O time joga muito, a torcida canta muito, né? A torcida canta muito e o jogo... O jogador acaba dentro do campo, né, Rai? Pode falar melhor que eu. Pesa, cara. Uma diferença absurda. Não tem lógica, não. Você tá doido. Você lembra um jogo... Só pra dar um exemplo aqui. Contra o Esplanar 2019. A gente, com o jogador... É. Lembra, lembra. A gente, 0x0, o primeiro jogo, o time dos caras é uma máquina, né? Nossa. Timassa. Sempre montou Timassa. Aí, um jogaço, tivemos um jogador expulso. Um jogador a menos. A torcida entrou no lugar do cara. Foi. Esse jogo... Esse jogo a torcida virou o jogo, sabe? Tal, e... A torcida canta e vibra e canta, 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 canta. Fomos e fizemos um gol. Os caras não param, né, velho? Você tá doido. Dos 90 minutos. Nossa, que pariu. Coisa absurda. Sem lógica. E, assim, quando a gente fala de futebol armador, a gente não vê isso tanto presente, não, cara. É difícil você ver isso aí. Você pode até ver nesses campeonatos aí que vocês estão participando aí. Não tem. Ah, não. Igual a nossa, não tem. Não tem, não. Não. De organização uniformizada. de levar o negócio a sério do jeito que eles levam. Você vai achar alguma coisa parecida em Ponte Nova, né? Exatamente. É o lugar mais perto aqui que você vai achar alguma coisa parecida. Eu comecei a acompanhar vocês aí e eu fiquei realmente, assim, assustado. Caramba, velho. Isso é aqui mesmo? Tá bonito de ver. Gente, eu acompanho o futebol armador e vejo... Não tem. Tá muito bacana, tá? E, assim, para visualizar demais vocês, a estrutura que vocês estão montando, a harmonia que vocês estão colocando aí, tá sendo... Marca um dia para trazer só eles aqui, que ali tem história também. Não sei se tudo pode gravar, não, mas... Você só fala para o Chiquinho trazer aqui esse tambor. Eles vão mandar uma história nas suas tifras aqui. Mas tá bacana demais, cara. E, André, cara, fala um pouquinho dos desafios que você tem no futebol amador, cara. Que eu estou imaginando aqui que você deve tomar porrada para todo lado aqui. Porque você estava até comentando comigo que você não tem um parâmetro a seguir, né, cara? Esse é um problema seríssimo do futebol amador. Eu acho que até nacional. Se hoje o cara falar assim, eu quero seguir um time amador na internet, o cara vai ter muita dificuldade. Porque ou ele é muito amador mesmo, ou ele não tem um fluxo contínuo de campeonato. É o problema do amador que a gente está tentando não sofrer com isso. É ele acabar simplesmente porque a competição acabou. Então, você tem uma competição aí de 22 datas. Então, é montado o time para aquelas 22 datas. Acabou o time, fica um ano sem jogar. E isso é a maioria do futebol amador. Então, para tudo era complicado, assim. Principalmente a região nossa aqui, de material esportivo, de referência mesmo do que é bom, do que é ruim, o que deu certo. E aí você começa a conversar com muita gente que o cara vai te falando um negocinho ali, vai te falando um negócio ali. Você vai vendo experiências de outro clube. Eu sou uma pessoa que consome muito futebol amador na internet. Segunda divisão de campeonato e campeonato amador. Eu assisto bastante. Então, você vai tendo uma referência de algumas coisas. Mas realmente é muito difícil. Mas a maioria das coisas foi aprendida apanhando. Então, os dois primeiros do campeonato foram dois vices. A gente chegou em todas as finais. Mas os dois primeiros foram vices. E hoje, talvez a gente não cometeria os erros que a gente imagina que aconteceu nesses dois. Mas você tem alguma referência regional que vocês pegam aqui? Ou do estado, alguma coisa ou não? Eu acho que a referência que a gente tem é o próprio Esporte Clube Santa Baga. Só a tira de curiosidade. Meu pai tem uma carteira de sócio-torcedor de 78. Que dava ele acesso gratuito aos jogos da LCD. Isso em 78. Esse formato de clube de sócio-torcedor dos clubes adquiriram ele. Inclusive os clubes de Série A. Ele é bem recente. Então, já era um clube mais evoluído. O Esporte Clube Santa Baga sempre foi um jogador. O jogador teve o clube como casa. Você pega o jogador que casou lá, jogador que vai lá até hoje e alguém vai sempre pagar uma cerveja, um almoço para ele, né, Raí? Com certeza. E gente que sente o Santa Baga como casa. Então, a gente tentou não perder isso. Eu acho que isso, para mim, foi o mais importante. E algumas outras tradições que, de vez em quando, a gente lembra e faz. Não perder isso e vigiar o futebol amador mais de perto, né? Mas, assim, referência, de fato, não tem. Não tem, né? Não. É, porque eu estava até comentando com vocês, até em relação à transmissão, né? Que vocês não estão fazendo ainda. Às vezes, por falta de estrutura. É. Porque, assim, vocês não acham. Sim. Nessa região, realmente, tem esses... O problema da estrutura, ele, basicamente, tem três problemas. O primeiro é a falta de estrutura dos estádios, inclusive do nosso. Não tem uma cabine de transmissão. A internet, a gente tem que... Agora, já está mais fácil, mas era um entrave antes. O segundo é gente. E o terceiro, a gente tem um critério de qualidade também. Para botar só um cara filmando com o celular lá, às vezes, quebra o galho para o cara que está fora. Principalmente, jogo fora. Mas, não é o que a gente queria. A gente queria montar uma estrutura melhor para os próximos jogos. Esse último mesmo aí, o meu WhatsApp, o que tinha de nego pedindo link para o jogo, era um negócio absurdo. Pô, eu falei com o Rodrigo lá. Não tenho atenção não, pô. Cadê o vídeo? Estou querendo saber, porque eu estava doido querendo ver a final. Não consegui ver por causa dos meninos, então... É. Na verdade, ela foi gravada, ela não foi transmitida. Você vai mandar para o YouTube agora, né? Gente, vamos cobrar o André aí para passar isso no YouTube. Eu acho que essa semana, afinal, já está lá no YouTube. E uma questão também que eu acho que vai dar polêmica, sabe? Mas, assim, é do clube não ter um retorno dessas transmissões que são cedidas para outras pessoas fora do clube. A cobertura jornalística é levada, ela é importante, ela é fundamental, na verdade, para o futebol amador. Agora, a transmissão sempre foi um negócio que o clube desembolsou para alguém fazer, sem nenhum retorno. Inclusive, a própria do Bateria já pagou para alguém transmitir o jogo numa cidade fora, pela reunião em Santa Bárbara, para assistir o jogo. E aí é complicado, porque essa pessoa que transmite, ela vende o patrocínio, ela recebe do clube, e ela não teve despêndio nenhum para fazer o evento. Então, o organizador do campeonato não ganha e os clubes também não. E é uma coisa que a gente pretende mudar. É uma coisa que a gente pretende mudar. Mas, às vezes, pretende montar uma estrutura própria? Ou uma estrutura própria, isso ainda não está totalmente definido, ou uma estrutura própria para transmitir só os jogos do Santa Bárbara. Ou, se ela for terceirizada a alguém, que o clube tenha algum retorno, ainda que em permuta, mas que o clube tenha algum retorno. Isso aí é o plano. É porque talvez até seria a maior fonte de renda de vocês também, se for olhar assim. Sim, e de divulgação também. Eu acho que, de vez em quando, a gente esquece que nós estamos falando de um clube, de um lugar que tem 8 mil habitantes. O alcance do clube hoje é muito grande, mas a cidade ainda é pequenininha. É, e eu estava te falando no início aqui, cara. Um post de vocês acabou. A Santa Bárbara inteira, que tem Instagram ativo, ele vai receber. Porque é muito compartilhamento, é marcação dos stories. Você vai observar todo mundo que estava lá, faz os stories deles lá. Então, não tem como alguém não ver o que está acontecendo no jogo de vocês, entendeu? Sim, sim. Então, é top, cara. A gente sabe do alcance e sabe dessa necessidade. Até porque tem muito cidadão santavar valense, que a gente tem absoluta certeza que é torcedor do clube, em outros estados, fora do país. E assim, seria interessante isso chegar para eles. Então, é um desafio. Esse é um dos desafios para os próximos anos. É, e eu vou te falar que você vai tomar muita porrada, igual eu te falei nisso aqui. Não, mas de... Para montar essa estrutura aqui, meu amigo. Nossa, para achar isso aqui na região, não tem nada, cara. É tudo fora. É, mas de porrada a gente já está tomando mesmo. De porrada você já sabe. Já, já estamos acostumados. É na diretoria você também, né, Raí? Está acostumado a dar umas porradas aí também. Mas mais dá do que toma, né? Que isso, diga, aí não. Que isso? É porque não tem o vídeo aqui agora para estar mostrando. Mas você podia estar me montando, né, André? Porque a paz aí é bruta, hein? Os companheiros dele são muito bons, ali não chega para ele. Não, não precisa não, né? Não precisa não, né? Não precisa não, né? Deixar, dá uma minha, ó, cai. Pelo menos era assim, né? Está mais tranquilão agora? Agora está de boa, que isso? Parei de bater. Parou. E como que hoje a estrutura do time aí, como que está aí dentro de Santa Bárbara? E quantos jogadores tem? Isso depende. O que que a gente, geralmente, a gente divide? É... A gente tem um grupo de jogadores para campeonatos fechados. O campeonato tal só pode ter três jogadores de fora. Eu tenho um time de Santa Bárbara. Inclusive, foi o que foi campeão 2021 da Copa do Café. Primeiro título do Esporte Clube Santa Bárbara dessa gestão minha, ela foi com 90%, mais um pouco, de jogadores exclusivamente de Santa Bárbara. E eu tenho uma outra formação de equipe para campeonatos um pouco maiores. E aí vai depender do campeonato. Esse último, por exemplo, estava o Raí e o Renan. De Santa Bárbara. Mas é aquilo que eu te falei. Renanzinho, né? Ah, assim demais, é. É uma promessa. Fenômen, joga demais. Ali é uma joia dentro do futebol. Eu acho que ali com cabeça boa, ali vai muito longe. Vai longe, realmente. Eu não estou conseguindo acompanhar. Agora eu falei, por isso que eu estava querendo no link. Mas eu vi o Renan quando era moleque. Eu ia ficar, que isso? Muito acima, né, Diga? Muito acima da média. Eu até acompanhei ele com uma mão em alguns campeonatos. Ele queria que fizesse umas filmagens ali. O moleque é monstro. Não sei o que vai dar, não, mas... E de uma personalidade, assim, absurda. Esse café mesmo, 21, ele... Titular na final, né? É, titular na final. Fez o gol. Fez o gol. Indivino, né? Fora de casa. Fez o gol fora de casa. Uma partidaça no segundo jogo. Ah, que massa. Personalidade absurda. É, teve um outro jogo de Simonez, de Simonez e Santa Bárbara, dessa Copa do Café, 22. Tinha gente perdendo de 1x0. O Heraldo tinha perdido um pênalti. A Heraldo, um abraço, mas... Tinha perdido um pênalti. Entra o Renan no segundo tempo, segundo toque na bola, corta pra dentro e faz um golaço. 1x1, continua a invisibilidade em casa. Foi, realmente. E teve uma outra questão também. Teve um jogo que nós fiz... Que foi pros pênaltis. Qual que foi? Não sei se foi o Elenco Fabuloso que ele bateu. Foi, foi. Foi essa história. Você lembra? Porra, Adigar. Todo mundo, tensativo e tal. Na hora dos pênaltis, os caras juntou, o treinador Dedéu, juntou a galera. Quem vai? O Renan foi o primeiro. Eu vou. Os caras tudo ficou assim. É isso aí. Que isso. Ele tá com quantos anos? Não, hoje eu acho que ele tá com 18 anos. Ele acabou de fazer 18. É. Mas uma personalidade, coisa absurda. Coisa que muitos grandão mesmo não tem, sabe? É. Foi bater o pênalti e meteu o gol ainda. Coisa surreal. Ele é fenômeno, tá? Eu tô te perguntando isso até pra emendar um assunto aqui que a gente até tinha falado isso sobre pegar a galerinha também, montar uma escolinha do Tubarão, né? São sonhos futuros, André? Como é que... Esse, na verdade, é uma das poucas promessas que a gente não conseguiu cumprir. Uhum. O clube, ele sempre teve essa história de ter muito jogador de casa, né? E do... O escrete, né? Os jogadores de fora seriam só pra inteirar os jogadores de casa. E é lógico que é isso que a gente quer, né? Você vai falar assim, ah, mas você tem um time, o time é todo de fora e tudo. É lógico. Eu tô montando um time, né? E é outra coisa que a gente não pode esquecer. Eu falei que primeiro que é uma cidade muito pequena. E segundo, que a gente assumiu 2019, 2020, pandemia. Então, muita coisa que era pra ter sido desenvolvida nesse tempo, é, deu uma esbarrada. Mas, pelo menos uma categoria de base, ou duas, a gente imagina isso ser mais próximo de efetuar. Ainda que seja de uma idade um pouco maior, pra ficar mais fácil de mexer e já fornecer atleta pro time principal. Mas a gente, isso é uma obrigação que a gente tem que vai ter que cumprir. É que até pensando em longo prazo aí, né? Você vai ter que ter um... Sim. Uma base. Sim, sim. E novos renans. Sim, com certeza. E a geração mesmo dos meninos, entendeu? São muito boas, cara. Tem uma mulher, cara, que, nossa, o cara é muito bem, sabe? Os meninos de 16... Não é promessa igual Wesley, não. Os meninos de 16, 17, 18 anos, os meninos, sabe? Já tão pegando um adulto aí, algum campeonatinho, algum jogo mesmo. Os meninos tão muito bem, sabe? Até porque tá chegando, hein? Tá chegando pro Raí, tá chegando pro Cássio. Tá, com certeza. Tá falando aí, velho. O Belim Branco aí já tá chegando. Não, não, André, daqui a pouco você vai estar. É, tem, tem, tem. Tem uma galera aí que... Mais uns 10 anos só, né? Eu acho que não chega esse não. Tá doido. Não chega não, pô. Mas, é, realmente, tipo assim, o pessoal tem esse preconceito, né, cara? Ah, não, tem que colocar só a galera da cidade, todo mundo de fora. Mas, bicho, você pega uma cidade igual a Santa Barba, você vai olhar... Não é professor... Tipo assim, futebol, né? Você vai estar ali, o cara tem que viver. Às vezes o cara tá no emprego, vai se comprometer com aquilo, não vai conseguir. Não, e o que que... São várias... É, e o que que acontece também, é... Eu, esse último time que eu fui campeão agora, ele tem 90%, praticamente. Porque o sujeito tá envolvido com atividade física, igual o Raí, que é... Tem esse detalhe, tudo, que treina, que faz atividade física, ou ele simplesmente é jogador de futebol. Exatamente. Então, assim, é o cara que é padeiro e jogador de futebol. Esse time tinha muito pouca gente nessa situação, por exemplo. Então, a maioria, ele é um amador, mas ele é um amador com dedicação quase exclusiva. Tá em atividade. É. Porque antigamente era muito assim, né? Igual você falou, tinha um mecânico que era jogador, padeiro. Não, hoje tem também. Tem. Não, hoje tem também. Mas pra montar um campeonato... É, num nível um pouco mais alto... Tem como. É, é, fica difícil. Fica difícil, né? Então, eu acho que esse ainda é um dos entraves. E preparar esse jogador, inclusive, psicologicamente pra isso, né? Porque eu já vi muita base, o sujeito na base destrói, é um monstro e tal, vai crescendo. Às vezes a diferença física vai diminuindo o futebol também. Às vezes não tem uma cabeça boa, né? Você pode pegar todo mundo que mexe com a escolinha aí, ó. O sub-15 é o mais difícil. Por quê? Porque é onde que o cara tá conhecendo. A menininha, a noite, a balada, entendeu? Às vezes bebe. Então, é um negócio um pouco mais complicado pra mexer do que o profissional. E a outra coisa que eu tava até te falando aqui fora, eu acho que o jogador de Santa Bárbara hoje, mesmo ele sendo de fora, ele cria uma identidade com a cidade tão grande que isso é suprimido. Essa reclamação, por exemplo, ah, o time só tem jogador de fora. Eu praticamente nunca escutei. Primeiro que tá ganhando. E é isso que a maioria quer. Uhum. E segundo que realmente a gente cria um vínculo, né? Eu, dessa final de domingo, a gente tinha seis, né? De 2019. Seis. A gente tinha seis jogadores que estão com a gente desde 2019. Então, você vê que tem profissional que não fica esse tempo todo no clube. Muito menos no amador. E é uma relação entre a diretoria, a comissão técnica, entre os próprios jogadores, de família mesmo, né, Raí? Você vê, até hoje tem um grupo, né? De 2019, o grupo tá ativo até hoje. Todo mundo bate papo, entendeu? Ninguém, ah, vou sair do grupo porque o campeonato acabou. Não tem disso. O cara, meio que é uma família mesmo, entendeu? Criou esse vínculo que... Coisa absurda. E todo dia, conversa, é bom dia, é boa tarde, é uma resenha, é outra, entendeu? O que é gostoso do nosso time é isso, cara. Formou, tipo assim, aquela família, entendeu? E não tem trairagem dentro do time. Todo mundo, tipo assim, soube o que que é o Tubarão, entendeu? As duas competições, os caras, porra, velho. Os caras muito fechados, é vestiário, é extracampo, é qualquer coisa. É coisa absurda. Coisa surreal mesmo, sabe, diga? Coisa sem lógica, velho. E a relação lá dos jogadores lá é top, né, velho? Você tá doido, não tem lógica, não. Tipo assim, é... Fora identicampo, então. São todos amigos, entendeu? Eles têm entrosamento top, cara. Vocês estão... Tipo assim, o time é muito... Nessa última competição mesmo, a gente tomou três gols, não foi, André? Foi. Três gols só, questão defensiva nossa. E o ataque... O Heraldo, o Thiago, os caras fizeram muito... 26 gols, entendeu? Em 10 jogos. É coisa, tipo assim... Não sendo mais... Os outros times sendo inferiores, mas é coisa muito elevada, sabe? Sendo da média. Muito acima mesmo, cara. O time é muito bom, muito bom mesmo. Não, só de jogador, pra só entender, Esse time de hoje, ele tá ativo. Primeiro jogo foi dia 6 de fevereiro, se eu não estiver enganado. Lá em Simoneza. Isso mesmo. Eu não sei a data, não, mas o primeiro jogo foi lá. Foi. Então, nós estamos na estrada, jogando fora, desde fevereiro. Eu, no domingo, almocei mais com esses caras do que com a minha família. E todo mundo junto, né? É, eu falei com você, aproximadamente aí, 2 mil quilômetros rodado pra jogar bola. E aí, você senta no ônibus com o cara, o cara te conta a história da vida dele, você conta a história sua pra ele, e vai criando um vínculo fora de campo. Eu acho que isso é muito diferente do que os outros times têm. É bacana. O cara fala assim, ah, o segredo. Eu acho que não tem segredo. Eu acho que isso é um negócio que foi formado com o tempo, com honestidade, com carinho, e que pouquíssimas vezes eu vi isso dentro do futebol e em outros clubes. Principalmente te vindo gente de tudo em qualquer lugar. Porque aí que você tá falando o negócio da base. Você pega os moleques que jogam junto, desde o chupetinho. Vai crescer um realmente morrendo por causa do outro. Aí, tudo bem. Agora, você trazer um pessoal de fora, que alguns nunca viram os outros, e você chegar no final de ano, dois troféus, dois campeonatos difíceis pra cacete, e todo mundo amigo, de brincar, de almoçar junto, de querer estar perto, é um negócio muito interessante. E quem faz a peneira? Quem busca essa galera de fora aí? Na verdade, tem uma logística pra cada caso. Entendeu? Na verdade, tem uma logística pra cada caso. Mas a gente tem jogador espalhado, pra todo lugar, inclusive fora do estado. Fora do estado? Tem, tem. Fora do estado também. Mas eu falo assim, buscar, quando eu falo, quem encontra esses caras? Ah, beleza. A gente saiu com 2019, vamos começar lá do 2019. A gente tinha o Raí, que tinha acabado de ser campeão. 2018, né, Raí? Isso. Gol na final e tudo, né? Foi, foi. É isso aí, não? É. A gente tinha o Raí e tinha o Cássio. Muito bem. E aí, vão montar um time pra disputar esse campeonato da LCD. E... E aí, Raí? Você tá jogando bola, você sabe quem que é os caras. E aí, a gente começou fazer um tour, né, Raí? A gente joga um tour com até lugar. É verdade. E assim... Às vezes você fala assim, não, tem um volante lá que joga muito. Vão lá ver o homem. Aí, vão lá ver o homem. Chegava lá, o cara jogava nada. Verdade. Isso, tem que compreender. Às vezes não era o dia do cara e às vezes também não jogava nada mesmo. Mas aí tinha um lateral. Opa, o cara ali é interessante. E aí, a gente tem o Ademar, que tem um olho muito bom pra essas coisas. Já foi jogador, né? O cara entende. O Ademar vem um cara chutando uma lata na rua e sabe se o cara joga bola ou não. É um negócio absurdo, digamos. Ele tem um olho sensacional pro negócio. E aí, a gente começou. Montou o que a gente conhecia, né? E aí, a gente tem que dar o agradecimento especial pro Gustavo, que é goleiro nosso hoje. Foi o primeiro de fora a aceitar. E pro Canu. O Canu foi jogador do Cruzeiro, do Ipatinga. Cara sensacional, que também abriu porta. Porque é difícil também você chegar perto do cara e falar assim, vamos jogar no Santa Bárbara. Falei, quem que é o Santa Bárbara? Ah, não. O Santa Bárbara é um time que tem 50 anos, mas tem 11 que tá parado. Não, mas quem tá lá? Ah, não. Não é ninguém do futebol, não, mas o pessoal tá com boa intenção. Você realmente fez esse dia, né, André? Não foi? Ah, foi, foi. Você tinha que convencer o cara, assim, né, na lábia. Porque não tinha... Hoje é fácil. Hoje é moleza, né, Ayr? Não, hoje qualquer um quer vir, né? Hoje eu recebo, por semana, uns três links de YouTube de jogador. Pra assistir o DVD, né, do cara, né? Hoje todo mundo quer, né? O adversário pede pra jogar. Hoje tá tranquilo. Mas lá atrás, assim, o cara tinha que comprar, por isso que a gente valoriza muito os caras que tão lá. É. Entendeu? Porque os caras confiaram num negócio, a gente confiou neles e deu certo. E deu certo. Mas, assim, eu consumo muito futebol amador. Assim, se você perguntar pra mim quem que é o... o líder do campeonato inglês, não tenho a mínima ideia. Agora você fala assim, quem ganhou a Série B do Capixaba? Eu sei que foi o Atlético da Premier League. E eu te falo uns cinco ou seis que estavam lá que a gente conhece mesmo. Então, eu consumo futebol amador. Então, acaba vendo alguém e a gente consegue o contato dessa pessoa e aí traz o cara. Mas, assim, muito no chute também, né? Porque você não sabe quem que é o cara. Você assiste lá três, quatro jogos do cara, às vezes o cara vai bem e às vezes pra você ele não vai. Também você tem que ter a compreensão. E quando o Santa Bárbara não tá jogando, a gente acaba indo. ver um jogo fora, uma final não sei aonde. E o adversário também, ele acaba sendo fomento pra gente. É. Por exemplo, do 2019 pro 21, eu peguei o Goiaba, que jogou contra, o Michel, que jogou contra, o Edson, que jogou contra. Mais alguém? Vitinho, do time atual do Vitinho. Então, assim, você acaba buscando o adversário também. E esse ano já tem negro no radar aí? Não, a prioridade é manter esse time. Manter, né? A prioridade é manter esse time, até porque, pelo que eu expliquei, que o time formou, entendeu? Então, assim, entrar tem que sair alguém e eu não pretendo que ninguém saia. mas sempre tem uma porta aberta pra testar alguém, entendeu? Pra ver. Porque, na verdade, você tem um time, esse time, principalmente dessa LCD agora, eu não tinha reserva. Eu não tinha reserva. Eu tinha opção. E aquele negócio, o Geraldo até brincava, né? Se for no banheiro, não é que voltar, o outro já se entrou ali. É, o time era muito bom, cara. Você tá doido. Entendeu? Então, todo mundo jogou. Todos os jogadores jogaram. E eu acho que, com exceção do Renan e do Lucão, todos, em algum momento, foram titulares. Começaram jogando. Então, o time forte, ele funciona desse jeito. Ele funciona desse jeito. Mas, assim, aparece. Aparece. Você vê o cara jogando, às vezes você vai ver um jogo em um lugar longe. Tem um cara lá que joga muito e acaba você pegando o telefone do cara, alguém conhece. E referência de que o cara é fora do campo também. Acaba você tendo que conviver com o cara. É, isso manda muito, né, André? Mas aí, você falou também em relação à logística agora, mas até me assustou. Tem, Nigo, e até de outro estado, então? Tem. Eu tenho três do Espírito Santo. O Heraldo, o Heraldo mesmo que foi artilheiro do, 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 tanto do, das duas competições, ele é de Marataís. Todo jogo ele vem. Vem. Ó. A cidade do Abacaxi? Isso aí. Doce, doce, doce. É. Massa demais, cara. E, Raí, conta pra nós aí essa final, cara. Como é que foi estar lá dentro? Ah, na verdade, tipo assim, eu não joguei, né, que eu tava voltando de uma lesão. Aí, olha aí, caralho, caí do cavalo. Não, mas é, mas tem erro não, pô. Os caras, tipo assim, mas aí você sabe que isso aí é a culpa do André, né? Ele estava lá moralmente. É, a culpa do André, o cara não pega o link e coloca na internet e faz o Rocha que tomou uma dessa aí, velho. Não, mas não, mas é isso mesmo. Mas eu vi você levantando caneca, então eu achei que você tava jogando lá. Não, não, mas é porque, tipo assim, eu masquei, né, como eu tava te falando, eu masquei num jogo antes das oitavas, eu acho, aí sabia que os caras estavam também, os caras, tipo assim, muito acima, entendeu? A questão disso aí tava tranquilo demais e tal. O pessoal até perguntava, ah, Rai, não foi titular, mas não tinha disso, entendeu? Deixa eu perguntar de novo, então, Rai, como foi não participar de uma final? Ah, não, mas querendo, não tava participando, velho, né, André? Na verdade, o banco... O banco nosso era sensacional, vibrava junto com os caras, velho. Eu nunca pus um pé num vestiário, numa pré-eleção, eu não entro lá. É. Eu trabalho lá, não tem necessidade lá. E eu raramente fico no banco, mas o banco nosso trabalha. Demais, cara, você tá doido. O banco é um negócio interessantíssimo ali, entendeu? E todo mundo agarrado com o outro, é isso que eu acho. O gostoso é isso, entendeu? É que não tem trairagem, não tem, ah, pulando, machucar, então não tem disso, entendeu? É o que eu te falei, e que o André também falou, todos que estavam nessas duas competições com nós, os caras, tipo assim, abraçavam a causa, não tinha disso, ah, eu tô reserva, vou virar a cara pra tal fulano, não tinha disso não, entendeu? Família mesmo, né? Ô, que isso, cara, que isso. E isso tem que dar um elogio também pro Dedéu, né? O técnico do time, treinador. Cara, eu vou falar bem demais dele, o pessoal elogiou muito, ele tem o dedinho bom nele, nos caneca. Ele tem uma capacidade de manejar o grupo muito boa, muito boa, que ele, o cara fala assim, ah, quando você tem jogador, todo mundo é bom, é fácil, às vezes não, às vezes é complicado. É, até mais complicado, Por causa disso. Você fica com a ego ali. Isso, exatamente. E de ser justo no que você pensa de futebol, entendeu? O cara entrou, jogou, infelizmente vai ficar até ele não jogar, ou até o outro ter a possibilidade de voltar e jogar mais do que ele. Então, esse critério, isso aí tem que tirar o chapéu pra ele que em momento nenhum faltou. Realmente. Ele sempre foi muito homem, né? Fenômeno demais, com os atletas. E é um cara multicampeão, né? O cara ganhou as últimas três regionais do LCD, os dois últimos cafés, não sei quantos distritais, as últimas ele ganhou também. Ganhou o Rádio Clube, então assim, o cara praticamente ganhou tudo aí nos últimos anos em Caratim. Então, é uma pessoa que eu acho que deveria ser inclusive mais bem reconhecida aqui em Caratim. Eu acho que falta realmente bater no peito e ver que o cara tá ganhando. André, mas eu vou te falar a verdade. Eu acho que falta muito também voltar, até na questão da transmissão. tem muita gente que às vezes não tem acesso aos jogos lá, não pode ir lá no dia e falta muito isso, pessoal, essa comunicação, entendeu? Mas o resultado o cara sabe. Sim, só que assim, por exemplo, essa questão de difundir mais isso aí na região aqui, isso até traria nomes que às vezes são desconhecidos para ver realmente mostrar o trabalho dele. Porque quem não acompanha tanto assim futebol amador não tem conhecimento disso, né? E essa questão do futebol amador falta muito isso, realmente, sabe? Falta. Porque hoje na época da internet, né, cara, as coisas que o cara na época você tava até falando em relação ao seu pai e tal, talvez, né, se eles tivessem essa estrutura toda e tal, eles também fariam um estrago na época deles, né? Sim, não, eu também acho que hoje as distâncias diminuíram muito, né? E assim, você pega pelo próprio Instagram do clube, né? Tem gente de outro estado, tem gente fora do país e isso realmente diminuiu. Mas eu acho que esse reconhecimento que eu tô falando não é só de quem não tá fora, eu tô falando de quem tá dentro também. Tá dentro, né? Isso, isso. De aceitar que existe um clube organizado, que existe um time com homens ali vitoriosos, com excelentes atletas, inclusive, boa parte ali teria condição de jogar aí uma primeira divisão no Campeonato Mineiro, primeira divisão no Campeonato Capixaba, ou até alguma coisa maior, que realmente tem gente ali muito boa e que tem um treinador muito vitorioso. E eu acho que isso, a gente tem hora que fica até um pouco chateado com isso, porque esse reconhecimento, ele não vem de certas pessoas que estão dentro do futebol, que deveriam, inclusive, tá querendo que o futebol amador melhorasse. É. Entendeu? Tem algumas cabeças aqui, até em relação à questão da mídia aqui da região, né? Sim, sim. Teve um certo favorecimento aí. Na verdade, eu acho que o fenômeno que é hoje o Esporte Clube Santa Bárbara, eu não tô menosprezando aqui os clubes da região, mas até porque tem clube aí que eu admiro muito, principalmente os fora de Caratinga, Cervale, Santa Rita, Bom Jesus, a associação sempre fez frente contra os times de Caratinga, mas tem hora que parece que você fecha meio que o olho, sabe, o que que tá acontecendo fora. Esse campeonato regional do café mesmo, é um puto um campeonato pra fora, pro lado de cima, esse campeonato tem time do Espírito Santo, pega uma região muito grande e é um dos campeonatos mais difíceis de Minas Gerais. Se você for analisar jogador, a gente tinha uma semifinal que a gente tinha 25 jogadores profissionais, eu não tô falando profissional, o cara que tá inscrito como profissional, o cara que tava atuando num time profissional e tava fazendo um escondido, jogando nos amadores, a gente tinha 25 jogadores dividido entre as quatro equipes da semifinal. então é muita coisa, né? E eu não vi um reconhecimento da região de Caratinga e os os vizinhos desse título do Esporte Clube Sandabá. Então, assim, eu acho que falta também um pouco de percepção que se melhorar pra um, vai melhorar pra todo mundo. Esse campeonato mesmo foi muito bem, muito bom, muito bem organizado, os dois times chegaram na final realmente tinham que fazer a final mesmo com todo respeito aos outros, apesar que o Cevala não te massa também. Você tá doido, muito bom. Vendeu uma semifinal pra gente muito caro, mas tem que melhorar muita coisa, tem que melhorar muita coisa e estimular o que tá dando certo. Eu acho que isso é o maior problema, que falta isso. de... Sim, mas, cara, eu acho que essa... Até que esse boom da internet aí que eu tô vendo vocês surfarem agora, acho que daqui pra frente as coisas vão ficar um pouco mais fáceis também, porque até pra questão de patrocínio, né, eu vejo, eu como empresa, fico olhando assim, cara, Santa Barba, não faz sentido alguém não patrocinar aquilo ali. Não, eu acho que daria pra estar disputando aquilo ali, porque eu trabalho com marketing digital, eu falei pra vocês, uma postagem dos Alcãs, eu trabalho inteiro, um trem absurdo mesmo, tal. E hoje, quem são os seus patrocinadores? Ele pode falar, claro, né? Na verdade, a gente tem os doadores, que esse... Alguns são anônimos, inclusive, a gente... Doação, então, é uma fonte de renda, né? Quais são as suas fontes de renda hoje? Seria a doação, seria o patrocínio, que é aquele que dá o dinheiro em troca da exibição da marca dele. A gente tem a bilheteria dos jogos, a gente tem o bar do jogo, a gente tem a venda dos produtos e a gente tem as premiações do campeonato. A gente tá ganhando, acaba tendo as premiações. É um fluxo de caixa que nem sempre ele acompanha as necessidades, lógico. O campeonato de sério? É. É. Caramba, de sério, mas de patrocínio em si, eu tenho basicamente todos os comércios e tem o cara de 10 reais estar no boteco, o cara de 20. A gente, em 2019, a gente tinha, inclusive, um sócio torcedor. A gente chegou a ter 250 sócio torcedores contribuintes. Mas parou? Por causa da pandemia. Ah, pandemia. Projeto pra voltar também. É, pra voltar. Acho que ano que vem a gente já retorna isso também. Mas, inclusive, de aumentando o patrocínio. Hoje, essa camisa aí que você tá vestindo ela aí, é... É ultra, é esporte, é drogaria morais, posto Sanz Dumont e material de função Boa Vista. É, os patrocinadores da camisa. e se você pegar que eu tô com ela, eu não tenho a ultra e no lugar do posto Sanz Dumont é a Gritec, que é o mesmo grupo econômico. Fora isso, é o mesmo patrocinador. Desde 2019. E já foi quatro camisas depois dessa sem mudar. e tem. A hora que eu falar que alguém vai sair, eu tenho outro pra entrar, só que eu não vou tirar quem tá aí. Eu não vou tirar quem tá aí. A gente teve uma proposta, inclusive, esse ano. É. O cara falou assim, ó, eu quero, mas eu quero a camisa só pra mim. eu não quero nem te ouvir. Não é assim que começa a conversa com a gente. Eu preciso de quem vem pra ajudar, lógico. Mas eu não posso fechar o olho pra quem me ajudou lá atrás. Lá atrás, né? Isso é bacana, isso é... Entendeu? Então... Esse moral aí é top, cara. É, a gente tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. Tudo bem que a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de movimentar o clube, mas esse pessoal dessa camisa aí são parceiros, sabe? mais do que patrocinadores, são parceiros mesmo. Então... Estamos juntos com a família, né? Desde o início. Então. Então. Quando vocês não estavam com nada, eles te ajudaram. E compraram a ideia, que eu tô contando a história do jogador aqui lá no início. Entendeu? Aí eu preciso de cem reais pro jogo, o cara foi pá. Quer saber aonde que eu jogo, o que que eu jogo? Eu tenho patrocinador que nunca foi no campo. Nunca foi. Sabe de tudo, dos resultados, do jogo que é difícil, de jogador que machuca, mas não... não vai ao jogo, não vai ao campo. E André, deixa eu te falar um negócio. Tem... Esse time tem história, né, cara? Tem. E muita. Os nomes, assim, que você fala, assim, cara, isso daqui fez total diferença. Quem que são os nomes, assim, que você fala? eu vou te falar um que... que a torcida fez, inclusive, uma justa homenagem pra ele, foi uma bandeira dele, que é o Tãozinho. Eu vi. É. Achei top, cara. Tãozinho foi jogador, foi treinador, foi massagista, foi torcedor, foi charangueiro. Entendeu? Já tomou tiro por causa do time. Essa história é boa. É. Então, assim... Então, eu quero saber, conta aí. É, né? Só também agora que eu quero saber. Como é que funciona? Então, então, é um cara que, que Deus levou ele antes de ver. Sobre essa direção nova, ele não viu nenhum título. O café que a gente ia ganhar, ele não conseguiu assistir. Então, assim, é um cara que, que faz muita falta até hoje. Pra todo mundo do Tubarão. Mas o Tubarão, na verdade, ele é, ele é feito de famílias, né? É, nós estamos falando da camisa aí, é, a família do VVL, o pai dele, veio e comprou esse pano azul, com a camisa, não sei se já tinha pronta na época, que ele tinha uma queda pelo cruzeiro, comprou o azul. E a mãe dele era santista, por isso que o, o escudo, é, é semelhante do Santos. E ela e as irmãs dela bordaram o uniforme. E foi assim muitos anos. Essa camisa é toda feita à mão. Número, escudo, estrela, isso tudo foi bordado à mão. Você pega a praça ali, ela tem uma identificação muito grande com o Esporte Clube Santa Barba. Você pega a rua nossa ali também, né? O fundo da casa da gente ali era o campo. Eu acho que o primeiro clube de todo mundo, cada um tem o time dele, é a nível de Série A aí, alguns de Série B, mas o primeiro clube de todo mundo do Santa Barba foi o Tubarão. Então, é, é muita, é muita história. E eu estou tentando organizar essas histórias, é, inclusive, conferindo alguns fatos, porque eu pretendo documentar isso. Ah, bacana. É, porque tem, tem uma lenda, não sei se ela é história, não sei se ela procede, porque eu não vi o processo. Mas, em 92, quando foram emancipar a cidade, você tinha que provar que a cidade tinha condição, que o lugar, né, o distrito, tinha condição de ser, virar um município. E uma dessas provas era que ele tinha associação civil, porque, é, era um comprovante que os caras conseguiam se organizar. E aí, você vai escutar de alguém lá em Santa Barba, não, foi um carimbo do tubarão que fez o Santa Barba virar a cidade. Não foi isso, mas ajudou, porque o carimbo do Esporte Clube Santa Barba era um documento que tinha uma sociedade civil, uma associação organizada. Então, tem muita história de Santa Bárbara de envolvimento que tem hora que mistura do clube com a cidade, da cidade com o clube, entendeu? então, é um negócio assim, muito interessante ouvir. Isso aí, só os extracampos, né? Dentro do campo, então, são as melhores. Mas essa aí, eu quero acreditar, na hora que eu fui bonitinho, foi top essa daí, dá uma romantizada, na hora que é legal. O carimbo do Esporte Clube Santa Barba que salvou a emancipação do Santa Barba. Sabe dessa aí, Rai? Nunca. show de bola. Mas, assim, tem mais algum nome, alguma coisa assim que você queira também até trazer aqui para trazer uma homenagem também, né? senhor, eu tenho o Tãozinho, tenho o Zico. O Zico também foi uma pessoa muito especial dentro do clube. Eu não vou nem falar do pai do VV, do Soiote, não, porque eu acho que ali o DNA ali está... O DNA está impregnado ali, né? Está. E ali é todo mundo. O Lili foi bicampeão como presidente, pegou o Santa Barba numa época até mais inativa do que a gente e ganhou 2006, 2007, o Dudu, Bibim, essa estrelinha prateada aqui, que isso é uma homenagem para o Júnior, que foi campeão, se eu não estiver enganado, de 78. Foi o título que o Santa Barba conseguiu ganhar sem ter problema. Porque tem uma história também muito grande de intervenção da Liga, de arbitragem contra o Santa Barba. Isso aí é um negócio que eu sempre escutei desde pequeno. E foi um compromisso que a gente fez quando foi montar o time, de tentar montar um time tão forte que se alguém quisesse, por acaso, prejudicar o time ia ficar até feio, porque o time era muito forte. Porque essa questão de arbitragem, de mudar a mão de campo, de ter que repetir jogo, isso tem um monte de história desse jeito. Então, você pega a família do Iote ali, realmente, eu acho que é a base de muita coisa do Tubarão e é até hoje. Você vê que o presidente aí é o segundo presidente que é filho e os dois ali juntando tudo é o que tem mais título. Então, é muito interessante. Mas, assim, fica injusto, né? Porque primeiro que eu não vou lembrar de todo mundo. E tem o cara que balança a bandeira, tem o cara que toma conta da bilheteria, que faz o churrasquinho. Então, assim, é uma mobilização, assim, e esse cara não é menos importante do que o cara que é patrocinador ou que é alguma coisa. É a outra pessoa. Essa eu tenho que falar, que eu sou Oscar. Sou Oscar também, a dona Dutti ali. Eu acho que ali é um negócio muito interessante a ligação com o clube. Inclusive, uma história até para o Rai contar. O que acontece? A gente tinha perdido dois títulos e a gente batendo papo, alguém contando nas histórias que o pessoal trocava de roupa no forró, porque não tinha vestiário. E que a dona Dutti jogava água benta em todo mundo e tal. Eu falei assim, será que a dona Dutti não joga água benta nesse pessoal hoje, não? Peguei o telefone, liguei para o neto dela, não sei se foi o Júnior ou se foi o Oscar. Falei, estou precisando da sua avó. Você me arruma ela? Não, vou falar com ela. Falou com ela, falou se voou demais. Foi para o salão, arrumou toda bonitona, final da Copa do Café 2021. Todo mundo dentro do vestiário entra a dona Dutti com um negócio de água, as medalhinhas de Nossa Senhora e está lá dentro do vestiário. E aquilo estava demorando demais. E o organizador do campeonato me ameaçando que se o pessoal não entrasse, ia dar cartão maré para o capitão. Sim. Falei, vou lá chamar e vou ver o que aconteceu. Diga, que eu abro o vestiário, dona Dutti no meio, aquele monte de homem volta dela, o jogador, e todo mundo chorando de soluçar. Falei, opa, aconteceu algum trem ali. E aí eu comecei a chorar também, sem saber o que estava acontecendo. Caraca. Saí, falei, vou ficar aqui não. Falei, não vou ficar aqui não. Voltei para o campo. Virei para o Vé Vé e falei, Vé Vé, perde o trem hoje não. Hoje você pode ter certeza que vai dar certo. E eu não sei de fato o que aconteceu no vestiário, mas que ela conseguiu tocar todo mundo de uma forma que eu nunca vi e criar um clima de realmente vamos ganhar essa bagaça mesmo, ela conseguiu. ela conseguiu. É um negócio fantástico essa situação da dona Lidy. Estava lá, Feroz? Estava, pô. Está doido? Tipo assim, foi algo surreal. Gente, todo mundo tenso para caralho antes do jogo e aquele nervosismo que é final, coisa normal, né? E daqui a pouco ela entrou, cara. Ela entrou e ninguém ficou, ninguém entendendo nada. Ela pegou e cumprimentou todo mundo. Chegou, deu a mão, tal, tal. daquilo a gente parou e fomos ouvir ela. Ela começou a contar as histórias do seu Oscar, da galera, dos filhos que foram jogador e tal. Nisso ela falou, gente, vou fazer uma oração para vocês. Vamos lá. E começou a rezar. Rezou para nós e tal. Daqui a pouco aquela tensão, Edgar, todo mundo nervoso. Aquilo virou uma calma, uma paz danada. Coisa doideira mesmo, sabe? naquilo, naquela paz e tudo. Daqui a pouco ela começou a falar, vocês não vão perder esse título. Até porque vai ser para mim. Quanto tempo que eu não venho no campo e começou, sabe? Começou a falar do seu Oscar que, tipo assim, queria que ele tivesse, se ele tivesse vivo, com certeza ele seria um dos que estavam lá comemorando com a gente. E, tipo, eu falei com os caras, velho, nós não vamos perder essa porra não. É campeão hoje. A partir daquele momento ali o jogo já estava 1x0 para nós. Ali eu sabia que seria campeão. Não tinha outra opção, entendeu? E, graças a Deus, no final deu tudo certo, cara. A gente chegou, a gente ganhou 1x0, foi 1x0 que ficou. Foi 1x0. A gente ganhou de 1x0 e foi coisa que, tipo assim, que agradecimento especial a ela também, sabe? Porque até depois que foi campeão, eu fui nela, dei um abraço e tal. Agradeci demais, porque foi coisa doideira, cara. Doideira. Só o futebol mesmo para proporcionar esse tipo de coisa, sabe? Muito bacana mesmo. Foi bacana para a galera de Santabar vou ouvir um negócio. Tem esse cara, você pega nomes ali da... Você está doido? São lindos negócios. É uma lenda. Não, 2021 a gente ia levar de novo, né? Tinha dado certo, né? Vestiário de novo, dona Dut. E a gente não sabia que ela estava no vestiário. Esse não estava tão bem programado igual o outro. Porque o campo estava muito cheio. Foi um dia que a gente botou quase 2 mil pessoas no campo. E parou de vender ingressos. Até ter ficado umas 500 pessoas lá de fora. então estava muito cheio, estava difícil esse dia. E aí, na hora da entrada, eu entreguei uma bandeira para ela e ela trocou a bandeira. Bandeira do Brasil, do estado de Minas, não lembro direitinho. E aquilo foi meio que um acaso. só que no outro dia era aniversário do Solskjaer. E eu não sabia. A gente foi campeão na véspera e no outro dia era aniversário do Solskjaer. E aí, por fim, para terminar as histórias do Solskjaer, semifinal. Tinha perdido o primeiro jogo de 1x0. E aí, um jogo esquisito, cinco bolas na trava, a bola não entrava, tomamos um gol, saímos do Vajalegro com uma derrota. Foda, dentro de casa nós temos que ganhar. O time dos caras é muito bom. Vamos fazer um negócio, o pessoal trocar de roupa lá no Solskjaer. É no forró. Não tem mais um imóvel. Ô Gilson, você não deixa o pessoal trocar de roupa na sua casa, não? O Gilson, assim, é um prazer para mim. Pegamos a garagem do Gilson, botamos as cadeiras lá. Jogador para dentro e a torcida lá de fora. Troca de roupa. Sobe, torcida na frente, jogador, torcida. Escoltaram os jogadores. Nós no meio da galera ali, ninguém sem entender nada. É, escoltaram os jogadores até no campo. Resultado do jogo, 3x1 para nós. Começamos a perder de 1x0, segundo tempo fizemos três gols. Clássica. Então, assim, é, é, é muita, é muita história, por isso que eu estou te falando, é uma ligação de amizade, de família, tão grande que dá muita, muita coisa para, para contar, sabe? E muita gente importante ali. E quando você vê esse pessoal mais antigo no campo, então, é, é uma satisfação muito grande, né? que o campo tem de tudo, tem de criança, tem a torcida, que é uma faixa etária, assim, mais jovem, adolescente, mas ainda tem, tem muito pessoal das antigas ali, que tem de bagagem, é, de muita história, que lembra de muito tubarão, bom e ruim. Aí eu fico imaginando a mente dessa galera, ver isso aí, revivendo agora, o trabalho que vocês estão fazendo. Sim, que é um negócio que a gente não podia perder, né? A gente não podia perder, eu acho que tem muita gente ali que ela ainda não teve, vou repetir, ainda não teve o reconhecimento que merece, mas a gente está trabalhando para que isso, para que isso aconteça. Eu estou faltando até um pouquinho disso aqui, cara, porque eu, eu sinceramente, eu acho que falta um pouquinho disso aqui, por exemplo, dentro das suas redes sociais. É, por exemplo, o time ali, vamos trazer, humanizar um pouquinho essa galera aí, o que é o pentelho ali? O que é o, o, como assim que você fala? O cara, o Cássio da vez, nessa época era o Cássio, o cara enchia o saco de um calhão. O time de agora? É. Eu digo, cara, vou falar a verdade que vocês, são muitos caras bons, meu irmão, de boa, você não chegou a ver o time jogar. Não, não estou falando de jogo não, falando de resenha. O Cássio da Campa, resenha, o Cássio. Tipo o Cássio. Não, o Cássio, na verdade, foi campeão dos dois. Não, mas o Cássio ainda está, está no grupo, frequenta vestiário, nem enche o saco ainda. O Cássio é um que não cai não. Porque assim, cara, sabe o que eu acho que falta aí? Assim, é uma, é uma crítica minha, vocês aí. Sim. Acho que falta isso aí, mostrar os bastidores, os jogadores, sabe, essas brincadas vestiadas, resenhas. Entendi. Eu não vejo tanto isso lá dentro, sabe? O nome é um cara, cara, para fazer essas brincadeiras aí. mas ele é o Cássio mesmo, não tem jeito não. Então, joga o celular na mão dele. É o mais resenha de todos é ele. É, joga o celular na mão dele. Eu acho que é um cara que, eu já até chamei ele aqui, ele fugiu também. É um cara que eu acho que está desperdiçado. Eu acho que ele conseguiria emplacar muito bem na internet, só mostrar o dia a dia dele, sabe? Mas, enfim, né? Acho que falta muito isso aí, cara, isso aí. Porque eu imagino como é que a, vocês estão contando aqui, eu estou imaginando como é que é esse senso de família. Eu imagino o tanto de resenha que deve girar ali dentro. Deus do céu. É, eu estou falando e vou lembrando das pessoas. Lembrei do Sodeco, do Asmar, né? A gente vai falando aí, vai recordando de algumas pessoas. Mas tudo para nós é muito novo também, digamos. Assim, eu não sou da área do futebol, eu não sou da área da internet, assim, o meu negócio, inclusive, eu não sou de fazer vídeo, de postar, então, é, tudo para a gente está sendo novo, com relação à internet. E é aquele negócio, deu errado, beleza, fez, deu certo, ah, não, se deu certo é por aqui. Então, está meio nessa do, de experimentar, entendeu? Mas a gente, futuramente, eu acho que isso deve, deve acontecer de uma forma, a gente criando uma equipe de marketing, uma equipe de transmissão, alguma coisa nesse sentido, eu acho que isso aí vai, vai ser resolvido. Ah, não quero muito ver, acompanhar isso aí, que eu acho que vai ficar massa, porque é difícil você ver isso também, até no futebol, é profissional, mas, acho que eu trabalho com internet, eu sei que isso aí funciona, sabe? Não tem jeito de fugir disso aí, não. Então, hoje é linguagem internet, é bastidores, eu fico imaginando aí, cara, isso aí vai ser. É, e muita coisa acontece também, sem planejar, né? Nossa, gente, muita coisa. Mas é por isso que tem que ter um cara ali, estratégico, pra fazer isso aí. É um negócio que acontece muito sem. Realmente, o que é o mais top mesmo, fica offline, cara, sempre assim, né? Então, mas seria massa. É. Dica aí que eu dou pra vocês, acho que ficaria muito top. Mas e aí? Tá lá, tem os caras da resenha lá, o Cassio tá lá ainda, mas como é que é os caras lá? O Pentelho, então, continua sendo o Cassio? Continua sendo ele, porque ele tá no grupo até hoje, não saiu do grupo, tipo assim, não joga mais. Ele acompanha as resenhas, todas, vai lá filar, como sempre. Normal, né? Você conhece a peça. Mas é o cara que também, tipo assim, é fera. Às vezes a gente, tá lá, ele vai e manda mensagem, sabe? É um dos que ajuda, a questão do campo, ó galera, o pessoal tá assim, 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 que ele é o tipo de pessoa que ele pega do torcedor, vai lá e já traz, ó gente, fulano de tal, porra, achou isso e isso, e desce dessa forma, entendeu? Vamos lá, e, entendeu? É dessa forma, ele é extraordinário, um cara fenômeno também. Não pode sair do nosso grupo não. Não. E o zangado é você. Eu não, tá doido? Eu vou dedurar aqui, você tem ali, você tem ali, Goiaba, Dedel, Raí. O Goiaba é mais traíra, tá? Ele e o Dedel, tem lógica não. Isso aí no grupo é um mexendo com o outro e... Aquelas trollagens. Os caras arrumam as fotos. Nossa, meu Deus aí. Os caras arrumam a foto, que eu falo assim, nossa senhora, de onde que esse... Pô, salto estranho, vocês são baú, pô. De onde que os caras tiraram a foto, entendeu? Fica vigiando história, descobriu TikTok de jogador, é uns negócios malucos. É um trem doido. É um trem doido. Quem tem TikTok aí, fala pra mim, faz dancinha? O Tiaguinho, o Tiaguinho faz dancinha. Faz dancinha? Faz. Como é que faz, é Raí? Não, sai fora, não sei não. Não, pô, faz aí pra gente ver. Eu não, você tá doido? O Tiaguinho tem dancinha, eu não sei o Instagram do Tiaguinho não, mas quem tiver TikTok lá, segue o Tiaguinho. Não, vou, vocês mandam pra mim, que eu vou colocar na descrição desse vídeo. Não, beleza, beleza. Vou até cortar essa parte, vou não, gente, vou colocar mesmo. Mas tem mesmo uma resenha, cara, o que que rola ainda pros assistidores aí? Conta pra galera aí, eu quero ver isso aí, os assistidores, o pessoal gosta de ver isso aí. A resenha aí, a última trollagem que teve com algum jogador, o que que teve? Acho que não, né, André? Ah, assim, por fato de todo mundo morar em lugar fora e praticamente encontrar só no jogo ou na véspera do jogo, isso é bem difícil de acontecer. Entendeu? Mas assim, tem uns off também que não pode... Não pode não. Pode não. Pode não. É baú mesmo, não é baú. Não, não, cai todo mundo. É do Raí? Não, não. Que raísta, aí tá fora. Aí tá fora. Mas eles participam em todos os resenhos lá, a diretoria tá toda presente lá, pode faltar não. Isso é uma coisa que é interessante, que eu não me recordo de nenhum jogo que não teve um resenho que a gente não parou pra comer ou pra beber alguma coisa. Todas tem. Desde... De lei, André. Desde... Não, mas tem clube que não tem não, Raí, Jogô. Ah, não, mas aí é Santa Bárbara, cara, isso aí tá impregnado no nosso DNA ali. Tem futebol sem resenha, não existe nada no negócio. Não, você tá doido. É ruim demais. É igual o André falou, já teve time de chegar, você jogou, acabou o jogo, pegou seu dinheiro e pum, meteu o pé, ninguém quer saber de nada, ninguém... Ah, se ganhou bem, se não ganhou, entendeu? Mas nós lá, não. Lá é diferente, cara. Lá perdendo, ganhando, os caras chegam, a resenha, tipo, sempre tem, aí a gente para, ah, vamos falar do jogo, foi dessa, é assim, é assim que funciona, entendeu? Lá a resenha nossa não cai, não. E o acesso também, você parte na resenha, tem lá o diretor, o treinador, o jogador, o torcedor, o tonto, o cara que tem nada a ver, não sabe o que está acontecendo ali, tem de tudo ali na resenha, entendeu? Nossa, uma imagem do bagunção, aquela bateria lá no meio, aí perde, escuta, ganha, escuta, entendeu? É isso aí, é isso aí. Topzeiro, né, cara? O Raíssa tem que sair há cinco horas. Cinco horas de trabalho. Dá para falar mais um pouquinho? Dá, de boa. Então eu quero saber agora do negócio que você até falou que não ia falar, vou perguntar de orçamento de time não, mas quanto que é a premiação do rapazinho desse aqui? Ó, da Copa do Café, salvo engano, foi sete mil. Sete mil? Isso. E do regional agora? Do regional foi cinco. Cinco? Cinco. Isso aí está na rede social, está na prestação de conta do clube, isso aí não é segredo não. E o valor assim, em risório, né? Isso aí não é só para o Esporte do Santa Bala, isso aí é para qualquer clube. É, porque você estava até comentando comigo, não vou falar desse ano, mas você até falou um pouquinho do valor dos campeonatos passados aí, é uma média de quê? Cinquenta, sessenta mil. por ano, que eu ia assinar no... É, dos anteriores. Dos anteriores. Não vou entrar em detalhes. É, mas o ano inteiro, isso cobre outros custos sem ser só o futebol. Cobre outros custos sem ser só o futebol. Mas isso é importante estar falando, é até o pessoal entender, conseguir metrificar o que é um valor de um campeonato. Não, porque talvez a pessoa vê o futebol ali como só o entretenimento mesmo, né? Na verdade não tem fim lucrativo, ninguém ganha dinheiro com o Esporte Clube Santa Bala ou com nenhum outro time, na verdade. Desconheço aí quem consegue ganhar dinheiro com isso, mas também não é de graça. O cara que está ali, todos os atletas recebem, você tem um curso de logística, você tem que... Não é simples, você tem lesão de jogador que a gente nunca deixou passar. O cara machucou com a gente, ele vai tratar. Entendeu? Aí você paga médico, paga fisioterapia, faz tudo. Sim. Com certeza. E ninguém nunca... Acho que ninguém pode reclamar disso, não. Então, assim, tem toda uma logística disso. Mas você está entendendo, é até interessante o pessoal ouvir isso e começar também a dar um pouco mais de valor, cara, porque não é fácil você matar uma parada dessa. Lógico que não. Você acabou de falar, não é só entretenimento. Não. Não, entretenimento é para o torcedor. Exatamente, mas, cara, quando isso começa a difundir mais, começa a crescer, o próprio torcedor faz com que essa alavanca também abra e comece até a jorrar mais fluxo para vocês ainda, cara. Sim. E qualquer coisa que você faça que melhore, que aumente, que consiga um outro nível, um outro patamar, que eu falava do momento aí, ela vai ficar mais cara. Quanto maior o seu negócio, mais dinheiro ele movimenta. Mas Santa Bárbara, para isso, o povo é até muito tranquilo, sabe? Eu vejo outros dirigentes reclamando que lugar que cobre ingresso. Santa Bárbara sempre comprou ingresso. Sempre. E eu observo o seguinte, André, a torcida tem o prazer de pagar. Sim. Sim. Não, esse sócio torcedor, o carnesim mesmo do sócio torcedor, quando ele, a gente viu que não ia dar fazer mais, pandemia, o cara estava saindo de casa para pagar com de luz, ia pagar trem do tubarão, e realmente ficou difícil de dinheiro também. É que a gente não fez os carnês do outro ano, ou que teve gente cobrando, teve gente que pagou sem carneio. Entendeu? A nota lá, na prestação do final do ano, a gente coloca o que o cara tinha pago. O pessoal sabe, entende. Entendeu? Entende. Ainda não é o suficiente, mas o caminho está trilhado aí nesse sentido, de ajudar, de entender que, você quer um time bom? Tem que pagar. E a verdade é essa. Isso não é só no nível do amador, não. É no nível de qualquer evento que você for. E isso aí, pelo menos o torcedor do Santa Bárbara tem muito pouco problema. Eu tenho uma média boa de torcedor no campo. É o que de média aí? De pagante, entre... Porque tem muita gratuidade, sabe? Mas uma média aí de 500 a 600. Entendeu? Então, para pagante, tem futebol de série B de campeonato aí que não dá isso, não. Isso aí... Ó, massa. Isso aí... É um negócio muito interessante. Já a pessoa já está adaptada com esse tipo de situação, mas é caro. Isso aí, quem for mexer hoje com o futebol amador pode preparar que... Que é caro. Porque ele evoluiu muito. O atleta do amador hoje, ele... Ele é outro tipo de atleta do que era 15 anos atrás. Ah, com certeza. Entendeu? Eu acho que... Pega um raio da vida eu o dia inteiro aí, criticando... Eu acho assim, o que que não evoluiu no amador? Arbitragem. Ah, tá. Isso é um negócio que... Não vou falar que ela não evoluiu, não, que aí eu vou ser injusto. Né? Ela evoluiu menos do que o atleta. A maioria. Entendeu? Inclusive, hoje, a região. Você vai pegar aí, você vai ter 5, 6 hábitos muito bons. E o restante precisa dar uma melhorada. Mas você fala, a final foi apitada por quem? A final foi a associação de hábitos do Ipatinga. Aí veio de fora. Veio. Mas durante o campeonato todo não era. Na verdade, tinham 3 núcleos de arbitragem, né? Tinha o de Caratinga, o de Manhã Sul e 2 de Ipatinga. Na verdade, tinham 4. Dessa aqui. Do café, é o núcleo de arbitragem de Manhã Sul. Mas vive tendo que importar hábitos. de Espírito Santo, de outro lugar, porque não tem hábito suficiente para apitar todos os jogos. Ainda mais sendo dois quadros, aspirante e titular. Então, é uma coisa que precisa evoluir muito. Você está comentando também, vocês rodaram 2 mil quilômetros, mais ou menos, nesse campeonato. É contando... Esse ano, contando o café... O titular e o aspirante? Não, não. É porque tinha jogo com o aspirante e ia para outro lugar. E aí tinha que dividir todo mundo. Pensa bem, você tem lá o massagista, a diretoria, um roupeiro. Aí tem um jogo em Caparaó e tem um jogo em Martins Soares. Então, aí você tem que dividir a logística, mandar o aspirante com um dos diretores para um tal lugar e mandar o titular com o outro. Nós dividimos duas vezes, ou três, eu acho. Taparuba, eu fui para Taparuba com o titular, semifinal, o VV foi para... Reduto. Reduto. Reduto com o aspirante. E o jogo era no mesmo horário. Nossa, cara. É. E assim, telefone os dois, o tempo todo. Como é que está aí? Eu tinha ganhado, o titular tinha ganhado o primeiro jogo 2x0, estava mais tranquilo. E o aspirante tinha empatado? Acho que empatou, não foi? É. Acho que foi 2x2 o primeiro jogo. E o aspirante compensa também em relação até à premiação? Eu não lembro quanto foi a premiação do aspirante. Mas o aspirante, ele é só jogador do local, né? Então, ele acaba tendo um custo um pouco menor. um pouco menor. Só essa questão da logística aí, não tem jeito, né? Isso aí já... E a gasolina hoje está praticamente presa ao jogador, né? Pois então. É, cara. Massa demais. André, não vou tomar muito mais o seu tempo de vocês aqui, não, mas queria saber aqui a questão de agradecimentos. Vamos colocar nem o pessoal passado, não, mas eu quero que você exponha alguns nomes aqui, que eu sei que isso aí é delicado, mas a gente tem que trazer alguns aqui, né? Por exemplo, o Chiquinho veio aqui, acho que faz total diferença. Eu acho que, assim, um agradecimento do clube para a tua bateria em geral. Bateria em geral. Porque eu acho que eles fazem parte da festa. Estão fazendo a diferença. É, eles são tão importantes quanto o time. Eles são uma atração do jogo também. Eu acho que o cara, quando ele paga o ingresso lá, pouco também é para ver. Ia ser muito legal ver os caras chegando num lugar fora que não tem torcida. É. Porque causa um... Tem gente que nunca teve o prazer de ir no estádio de futebol. O cara não sabe o que é uma torcida organizada. E ali é organizado mesmo, com um fonte de renda, faz a cifra dele, ele vende as camisas deles. Eles têm uma gestão própria. O clube, de vez em quando, ajuda, mas a grande maioria é eles. Então, assim, eu acho que ali está todo mundo de parabéns. O outro ponto, eu acho que é a minha diretoria. Eu acho ali o Veveu, o Demar, o Geraldo, quem está fora, mas vive dando uma força ali, Marcinho, José Martins. Tem um pessoal muito importante ali que é muito pilar um do outro, sabe? De vez em quando, um dá uma caída, o outro vem e fala, não, vamos por aqui, e problema todo dia, e nego resolvendo. Eu acho que essa diretoria, ela é muito boa. Ela é muito boa mesmo. E os jogadores. Eu acho que o espetáculo é deles. O comprometimento que eles têm com a equipe é muito grande. eles tomaram o Santa Barba como segunda cidade deles, alguns até como primeira. E eu vejo que não, o cara não vai lá porque é um serviço, é um trabalho, ele está ganhando para aquele ali, não. O cara vai lá porque ele quer ir lá, ele gosta de ir lá. E não quer sair. Vestiu a camisa. Vestiu. E não tirou mais. A grande maioria, não vou generalizar porque é mentira, mas a grande maioria, o cara quer jogar no esporte como Santa Barba. Ele gosta de Santa Barba, ele sente bem em Santa Barba. Então, é um prazer muito grande ter dividido esse ano com esse pessoal. E espero poder contá-los por muito tempo aí. É, mas vai ter que olhar aí que neguinho com a cabeça branca aí. Não vai dar não, você vai ter que renovar isso aí, cara. E assim, lógico, a população do Santa Barba inteira, é um clube igual você falou, publica alguma coisa. Todo mundo, todo mundo sabe. Abraçaram. Muda o horário de jogo, 10 horas da manhã, um horário terrível de jogo. Está lá. Aquele estádio sem cobertura, né? É. Está lá o pessoal. Aí jogo com chuva. Ah, vai chover. Está lá o pessoal. É desse jeito. Entendeu? Vai fazer alguma coisa, precisa fazer uma rifa, rapidinho, está resolvido. Então, assim, o carinho que a cidade tem pelo clube, no geral, é muito interessante. E esse Tubarão, ele conseguiu praticamente juntar todo mundo. Você tem alguém que pode ter alguma ressalva contra um jogador, contra um dirigente, contra um treinador. Sempre vai ter. Sim. O Silvio sagrado todo mundo. Sim. Mas, no geral, o Esporte Clube Santa Barba, como clube, ele tem um carinho muito especial de Santa Barba e Santa Barba tem pelo... pela cidade. Massa, né, cara? Massa. Estou acompanhando aqui. Estou... Está chorando aqui. Está bacana. Você tem que ir lá e ver o jogo. Cara, porque Santa Barba, o André, você criado lá, você sabe como é que é. Ele sempre respirou futebol, né? Você parou, né? Aposentou? É, é muito tempo. Eu parei, tem 30 anos que eu parei. Mas eu dava baixos peladinhas lá, né? Mas Santa Barba sempre respirou futebol, cara. Sim. Era gostoso de ver ali e por um tempo aí realmente deu uma paradinha e tal. E agora vê isso aí ressurgindo e com essa organização, cara, não tem preço, não. Não tem preço. E assim, ficou fácil por causa disso, né? Tem vários problemas, tem muita coisa que acontece, tem muita coisa que podia ser melhor. O clube podia ser valorizado em outros aspectos, mas no geral, no geral já estava pronto. Ali já estava pronto. Era só o clube voltar mesmo. E foi melhor do que a gente imaginar. Eu não sei se é só voltar, mas voltar com as peças certas também, né, cara? Porque vocês encaixaram igual o dedo do nariz. Isso aí é bacana. Tem dedo. É o que eu falo do presidente, né? O governo é porque meu amigo, meu irmão, entendeu? Mas ele é um pacifista, ele consegue agregar, ele consegue juntar, ele consegue resolver problemas com diálogo que talvez nenhuma outra pessoa conseguisse. e botar o pessoal para trabalhar. Então, nisso aí, ele é um líder sem fazer força. Então, assim, é uma pessoa muito especial dentro do clube. Pô, presidente, podia estar aqui também, né, velho? Vamos marcar um dia só com ele. Vamos, vamos começar. Com ele e com o pessoal da torcida. É, seria interessante. Queria muito ver a galera da torcida aí, porque está fazendo também a diferença, né? Oxe, quem? Pô, fugiu, velho. Está igual o Cássio Rai, caramba. Mas ele está com vontade de vir. Isso aí, pareceu um serviço para ele, ele quase chorou agora à tarde. Não, e isso é massa, porque o bicho é resenha para caramba. Ele gosta. Galo! Muito massa. Não, não, teve o Chiquinho contar uma dele aqui. Eu quero é isso aí, velho. Vocês estão vindo aqui, vocês estão muito politiquinho de futebol, que esses caras se perguntam, lá não entram em polêmica. O que eu quero é resenha, velho. Traga os caras para fazer resenha aqui, gente. Os caras não querem falar resenha, não, hein? Pô, é que sacanagem. Chiquinho é uma boca suja para desgraçar. E assim, todo lugar que ele chegava, o bem-vindo dele era assim, ô desgraça, todo lugar que ele chegava. E aí, a gente foi fazer um jogo em um lugar aí e tinha dos caras lá seis torcedores. É o que tinha de torcida dos caras. E tinha três ônibus nossos nesse dia. Três ônibus de torcedor? É. De Santa Bárbara para esse lugar. E chegou só a gente do Santa Bárbara e o Chiquinho solta, ô desgraça. Poxa, aqui não tem ninguém dos caras aqui, bicho. Para que você está chegando? Não. Costume. Meu grito de guerra. É. Costume. E assim, é um cara muito, muito empolgado, muito entusiasmado e um cara que ama realmente o esporte com o Santa Bárbara. eu acho que hoje ele é mais Santa Bárbara do que Galo. Para ver o Chiquinho colocar azul, não faço não, viu? Tem que amar demais essa camisa aqui. Hoje eu acho que ele é mais mais tubarão do que Galo. Aí, Chiquinho, Calma demais, cara. Gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês aqui. Foi massa demais e eu quero vocês tragam que realmente eu presido aqui, eu vou trazer também a galera do torcido aí para ver se eles estão. Até falo mais de resenha com vocês aqui, tá? Vocês estão muito politicamente corretos aí. Eu queria mais pudre da galera aí. Então, não, tem que soltar a parada. Eu sei que vocês não são barufas. Vou trazer o Cassio aqui. O Cassio começa a fazer resenha, ele conta tudo. Vocês estão muito politicamente corretos. Pode trazer o treinador também. Pode. O treinador entrega. Ele não aguenta não. Não aguenta não. Aguenta não. Vou trazer aqui aí, já, Marcos. Vou trazer aqui para dar umas aulas de cálculo para nós também. Não precisando aí para fechar a contabilidade como é bom, hein? O outro também é formado em alguma coisa de exatas? Oi? O outro também é treinador? Não, né? Não, estou falando do Vé Vé. Estou falando do presidente. Estou falando para trazer o treinador. Trazer o presidente e o treinador junto. Que aí vocês vão ter história. É. Vamos. Ali não segura, não. Para falar coisa, dá para marcar lá então. Fazer uma especial coisa aqui. Não, não. Ele me liga. Ele me liga até embora. Não gosto de nada. Vou falar, Dedéu, você acredita nisso mesmo que você ouve? Eu não sei, mas aqui, caratinga, eu fiquei sabendo. Fala, Dedéu. Pelo amor de Deus. Meu compromisso é com a notícia, não é verdade. Exatamente. E, cara, manda um abraço para a galera. Aí, vamos lá, pô. Um abraço para a Geral aí. Tubarão campeão. É. Não mandava nem para a Dentista lá, não. E ano que vem. Para a Dentista, não vai não. Um abraço para a Dudu também. É, dá para a galera aí. Eu queria agradecer a oportunidade. Eu acho que o sucesso do seu programa, ele tem que prestigiar isso. Eu acho que essa história, um pouco dessa história do tubarão que saiu aqui hoje, é muita coisa que você tem que levar também. Que eu sei que, no fundo, no fundo, corre o sangue do tubarão dentro de você também. Não, com certeza, pô. Não tem como fugir disso. Eu sei que quando você vê uma foto, quando você vê todo mundo na arquibancada, e você vê que você conhece praticamente todo mundo, você se sente ali representado também. Pô, não é fácil não, cara, você mudar de cidade, você vê a sua galera toda lá. E assim, não tem como ir agora que é impossível realmente, mas próximos campeonatos aí eu quero participar, quero juntar lá a galera. E que você não esqueça disso. Do jeito, né? De onde veio, das coisas que já aconteceram, que lugar fenomenal é Santa Bárbara, de um povo bom, de um povo trabalhador, de um povo que é doido com futebol e é doido com Santa Bárbara. Pô, meu umbigo está agarrado ali, não é até jeito não. Eu já rodei muito lugar de Minas Gerais aqui, vou rodando e acabo voltando para cá, não tem como não. Infelizmente, não tem como morar lá agora que não me atende em relação à estrutura, sabe? Mas assim, estou do ladinho aqui, toda hora estou lá. Não, mas aqui... Não, mas aqui... O Caratinga aqui é um bairro da Grande Santa Bárbara, então, rapidinho está lá. Mas muito obrigado, um abraço para todo mundo. Cara, eu que agradeço a presença de vocês aqui. Gente, foi assim, foi em cima da hora, né, André? Não, vamos aproveitar que eu tinha conversado com o Rodrigo, cara, para marcar antes, né? Ele tinha falado comigo para vir. Eu falei assim, ó, eu não vou porque qualquer coisa que eu falar, no mínimo que vai soar é como arrogante. Vamos dar munição para a galera. É, exatamente. No meio de um campeonato, se eu falo que o Esporte Clube Santa Bárbara hoje é o maior clube da região, pronto. Amanhã está nos grupos de jogador do WhatsApp aí para tudo enquanto é lado. É, aí o homem está tirado, né? Não, mas é disso mesmo. Está fordendo. É isso aí, cara. Então, eu não queria falar isso durante o campeonato. Mas está aí, ó. 2022, dois títulos. E difícil para cacete. Mas está aí. A linguagem do VV, né, velho? Os números não aumentam. É, não aumentam. Está aí. Desde 2019, você me perdeu uma partida em casa. Desde quando nós pegamos, nós nunca perdemos em casa. É mesmo? É. Olha que massa. Eu estou precisando acompanhar essa parada mesmo, velho. Espero os meninos dêem uma crescidinha. Eu estou agarrado lá tomando uma briga com vocês lá. Vai ser massa demais. Convidado. E, cara, eu estou aqui de novo convidando vocês, né? Se quiser participar de novo, a gente coloca mais cadeira e nós arrumamos mais microfone para juntar a galera toda. Dependendo, joga a tua bateria toda aqui. Não, a gente pode até... Não vai sair nessa qualidade toda. Mas talvez fazer alguma coisa lá também. Não, claro. Vamos marcar assim que vai ser massa demais. E eu quero ver o resto da galera aí porque tem que trazer mais história aqui, mais resenha aqui porque eu gosto disso, cara. É a minha infância, eu passei toda lá, a galera que eu conheço. Peguei o Raio no colo junto com o Jomar. Sai do coro. Não? Não? Peguei esse molequinha, rapaz, é que eu estou rentindo, gostava de tomar banho. É ou não é? Fé, ou é isso? Não, mas zagueiro, zagueiro bom não toma banho. Não, espanta a galera. Não, zagueiro bonito não existe. Agora tem que escovar o dente porque a Duda não... É, não, mas tem coisa de zagueiro bonito, esse não resenha. Oh, meu Deus. Galera, de novo, agradecer demais a presença de vocês. Se vocês quiserem deixar os rapazes aqui, pode deixar que nós vamos fazer bons bons deles. Não, infelizmente, eu tenho que devolver isso para a casa deles aí. E os dois juntos, é a primeira vez que eles andam juntos aí, o 22 aí, é a primeira vez. Fiquei sabendo que você não trouxe o resto aí porque não cabia. Ah, não, não cabia não. É isso aí, né? É demais. Cabial. Massa demais, não é? E eu espero que continue assim. Topzera, cara. Vamos marcar o outro acersê. Até para falar sobre os outros assuntos também, vocês estão convidados sempre aí, tá? Beleza. Pode ficar à vontade de trazer aí, né? Bater um papo aí. Valeu. Cara, quero agradecer aí de novo a não presença do Chiquinho, queria muito ver ele aqui. Dá um alô aí para a tua bateria, estou acompanhando aí vocês aí. Cara, está massa demais. Parabéns mesmo, porque eu nunca vi futebol amador na região aqui, nada nem chegar perto disso aí, tá? Está bonito, está bonito de ver. Eu quero acompanhar agora presencialmente. Infelizmente, só estou conseguindo ir no virtual, no digital aqui, mas eu quero estar lá, presente lá. e parabenizar também os jogadores, né? Porque a família aí está entrosada, está dando certo, estou trazendo os canecos aí na atuação. Graças a Deus. E parabenizar aí, cara, a editoria, fazendo um trabalho essencial aí para isso aqui estar dando certo, né, cara? É difícil também ver um sistema organizacional no dia que vocês estão montando aí. Não só maior em relação às vezes títulos ou torcida, mas em organização também, Está bonito de ver. Obrigado. Show de bola de cá. Tamo junto. Valeu, Raí Feroz. É nóis. Valeu, André Dobraz. Um, dois, três. Tubarão. Tubarão. Pessoal, a gente fica por aqui, a gente bateu esse papo aqui muito animado com essa galera aqui que faltou resenha, mas ficou bacana demais só para entender como é que está surgindo essa nova fase do Tubarão que já é realidade, não é nova, não é atual. É que está dando muito certo dessa presença de vocês novamente. E até mais, até o próximo episódio. Valeu, galera. Tchau, tchau. Valeu, tchau. Tchau. Tchau.